No break 100% analógico, quais são suas vantagens? Vem comigo que no caminho eu te explico. Saudações Francisco Júnior mais uma vez, invadindo seu feed aqui para mais uma demonstração bem ultrapassada, quem está chegando agora no mundo da eletrônica, quem está chegando agora no mundo dos no-breaks, tem muita gente aqui no meu canal que interage comigo, que está começando os seus primeiros passos e eu fico muito feliz em estar contribuindo a esse crescimento profissional de todos vocês. E aparentemente um equipamento bem robusto, bem grande, um equipamento de 2 KVA e bem antigo, quem está começando agora possivelmente nunca nem teve ter visto esse modelo de equipamento, que é bastante ultrapassado. Mas o famoso ditado, panela velha é que faz comida boa. Esses equipamentos da KVA, há 15 anos atrás, eram líderes no mercado, tinha muito. São equipamentos que são 100% analógicos. Naquele tempo ainda não existiam os equipamentos microcontrolados, memória flash, hoje que virou a tendência de equipamentos microcontrolados, mas não deixa a desejar, muito pelo contrário. Vou estar apresentando várias aplicações deste modelo, que tem uma família bem ampla, KVA, CMM, CNB, vários modelos com essa mesma estrutura. E eu vou estar mostrando para vocês o qual e o quanto é bom, alguns ajustes através de potenciômetros que a gente pode fazer deste equipamento. Bora lá! Estou aqui no nosso laboratório de treinamento, onde a gente executa os nossos cursos. Já com o nosso, no break aqui aberto, vou estar mostrando para vocês de perto, como é interessante já, começando aqui pelo módulo inversor, olha os transistors de potência, que é o MJ802, que é o MJ802, que são um transistor bem robusto, sem desprezar os novos transistors da atualidade, utilizando muito a família RFB. pelo datasheet desses componentes, evoluiu muito essa questão de mosfets, em termos de suportar a corrente elétrica. A gente não tem nada a desejar, mas nada se compara a esses caras aqui, que eu vou te falar, aí suporta muita corrente. A última vez que nós fizemos a cotação desses transistors, para vocês terem ideia de potência, o MJ802, cada transistor desse estava R$35,00 e já faz bastante tempo, possivelmente cada transistor desse se encontrar, deve ser muito caro, em vista de um equipamento hoje, você paga R$5,00, R$6,00 no transistor de potência. Então mostra que essa parte do inversor é bem robusta, aqui como eu mencionei com vocês, essa é a parte controladora, a gente já tem uma malha enorme de potenciômetros, tensão, frequência, sincronismo, alarme, corte, do lado de cá sub, tensão, sobre tensão, falta de rede. Aqui na placa de controle a gente também tem um, que a gente vai estar regulando o carregador de bateria, e na parte de baixo é a placa de estabilização, que é um segredo também pessoal, aquilo ali não é transistor de potência, não é transistor comum, aquilo ali é TRIAC. Eu acho muito interessante também, esse tipo de tecnologia de estabilização, por quê? Porque dependendo da rede do cliente, oscila muito, 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 vai desgastando ali os relés desses novos equipamentos, até o ponto de desgastar tanto o contato que ele cola, acontece muito isso nas linhas de equipamentos hoje que são controlados os taps de estabilização através de relés. Esse não, ele é TRIAC, você não escuta nem o chaveamento, porque não existe esse chaveamento de relés nesse equipamento. Muito raro também dar um problema na parte de estabilização. Então, esse é o equipamento visto de perto, transformadores bem robustos também, tá? E agora a gente vai fazer algumas regulagens e vem comigo. Já falei algumas vezes aqui no nosso canal, que os atuais no-breaks trabalham com uma margem de tolerância na entrada da concessionária, ou seja, ele vai tolerar 15% abaixo, 15% acima de 220, sendo do nosso estado. Assim, para os demais estados 110, ele vai tolerar 15% abaixo, 15% acima de 110. Recentemente, eu postei um vídeo onde a rede do nosso cliente estava chegando 180 volts da concessionária. Então, o no-break, ele não conseguia reconhecer a rede elétrica. É uma sacada interessante, uma solução para esse tipo de problema, que às vezes foge do nosso controle. Não tem como a gente fazer nada nesses casos, né? Ou não. Confere aí o vídeo colocando um estabilizador antes do no-break para estabilizar a rede do no-break. Aqui nesse caso, é muito diferente. Como ele é um equipamento completamente analógico, tem como a gente abrir essa tolerância na entrada do equipamento com o potenciômetro subtensão e sobretensão. Os dois potenciômetros aqui, do meu lado direito da placa de controle, você vai ver o sub e o sobre. Então, se o cliente lá chega a 180, você pode abrir ele mais para ele reconhecer os 180 volts. Uma vantagem que hoje um equipamento microcontrolado não te atenderia. Então, eu já fiz o ajuste aqui nos potenciômetros. Vou estar derrubando a rede aqui, ó. A gente está com 206. Essa tensão é a tensão de saída, 100 volts de saída. 198, 197, 196, 192. Posso abrir mais? Posso, mas eu não vou abrir tanto para não cair muito a tensão na saída. Lá no meu cliente, eu não tenho esse problema de rede. É uma rede bem estável, tá? Então, esses três potenciômetros, você pode ajustar isso. Vamos abrir só um pouquinho, vamos abrir só um pouquinho, tá? Vamos abrir só mais um pouquinho e vamos ver. 213 novamente. Vamos... Aí, o que eu fiz foi fechar, mas vamos abrir. Girei anti-horário. Agora, horário. 216, 215. Eu vou cair aqui já para... 196 ele tinha passado, né? Vamos ver quanto ele vai passar. 189. 90 volts. 187, 186. Abri muito, pessoal. Ó, abri muito. 194. 188. Perfeito. Show de bola. Vamos para os próximos potenciômetros. Recentemente, eu recebi uma pergunta se teria como potencializar o carregador de bateria do seu NoBreak. Eu tenho um videozinho aí, tem algum modelo SMS. Eu faço aí uma alteraçãozinha que vai ajudar sim no carregamento da sua bateria. Diferente esse, ele também é ajustável a tensão do carregador, que facilita muito para os clientes que querem ligar a bateria um pouco maior. Ele já é um equipamento original, né? É bateria externa. Mas lembrando bem que eu nunca indico ligar a bateria acima de 45Ah. No máximo, 60Ah. Esse equipamento, ele está operando com duas baterias. Ele trabalha com 24 volts. Duas baterias em séries de 45Ah. Espera, ora, ele está com a tensão. A gente está utilizando aqui a nossa fonte, corrente contínua, variável. Essa tensão que vocês estão enxergando não é a tensão da fonte, é a tensão do carregador. Se eu tirar um dos lados aqui, você pode ver que eu coloquei lá 24 volts. E ele reconhece que não tem a bateria, não tem a fonte, né? Então, quem está mandando essa tensão de 30 volts é o próprio no-brake. É a flutuação do carregador. Por que flutuação? Porque a fonte não vai consumir corrente, então ele fica em flutuante. Mas vamos abaixar um pouquinho esse carregador para 28 volts, que é o recomendável. Então, não tem necessidade de manter 25, 26, 27, 28 volts. 28 volts é o suficiente para carregar a flutuação, para não também mandar muita carga para essa bateria. Claro que o Snowbreaker tem um carregador inteligente também. Vai flutuar, mas é o suficiente para carregar duas baterias em série. Sendo 13,8 para cada bateria, vai totalizar 28 volts. Se o cliente fosse ligar uma bateria um pouco maior, a gente poderia elevar. Esse potenciômetro fica na placa de potência, beleza? Mais um ajuste. Vamos para o próximo ajuste. Passando o nosso no-brake para o módulo de bateria, Vamos analisar ali a nossa forma de onda de saída trapezoidal. A forma de onda quadrada. Tensão de saída via bateria está em 109. Esse tensão aqui, pessoal, da placa de controle, é o ajuste da tensão via bateria. Olha, para vocês verem. 109, se eu quiser, para mim, 106. Cai, 98, 97. Vou ajustar agora. Estava girando o anti-horário, agora vou... Horário. Quero 110? Vamos colocar 110. 108, 109. 110 volts. 102 volts. Lembrando que esse multímetro é um True RMS, viu, pessoal? Não vai colocar 110 no multímetro comum, não. O multímetro comum vai fazer a leitura dessa onda quadrada apenas de 80 volts, 90 volts em média. E do lado do potenciômetro tensão, tem um potenciômetro frequência. Dá uma olhadinha na como a onda está caminhando, né? Lembrando que essa onda é atrapezoidal, mas se a gente conecta o equipamento na rede, ele tem que fazer o sincronismo da onda. Senoidal. Beleza? Vou cair novamente. Forma de onda quadrada. Ela está caminhando de uma forma meio rápida, né? Quanto mais lento você fazer essa onda caminhar da esquerda para a direita, melhor ela vai sincronizar no ato das transferências. Então, eu venho aqui no Frequência, ó, e baixo a frequência dessa onda, ó. Aqui aumentou um pouquinho. Aí, ó, quase parada. Pronto. Regulagem de frequência. Agora o equipamento até, a transferência fica mais tranquila. Transferência. Show. Um equipamento aí para uma ótima escolha de um sisteminha off-grid, né? Porque ele vai te dar condições de ajustar de acordo com o seu cenário. Um equipamento muito bom também para uma aplicação de carga até 2 KVAs, que seja um consumo excessivo, porque é um equipamento que não tem aí pitos sonoros ou um corte por sobrecarga. Claro que não é o recomendável, mas às vezes é uma máquina que consome corrente de pico, né? Como uma impressora laser, não é um equipamento que vai te deixar na mão por um excesso de corrente elétrica. Era isso aí que eu queria apresentar para vocês. Nem sempre o velho é descartável. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo feedback de todos vocês. Isso motiva eu estar produzindo mais conteúdo. Isso me deixa mais animado de estar sempre aqui com vocês, compartilhando todas essas experiências, passando esse conhecimento. Fiquem todos com Deus. Deixem aí sua gratificação. E até a próxima.